Agora vem! Senhoras e senhores, eu convoquei esta reunião para ter informações super importantes sobre o caso. Tempo lembrar que eu também convoquei esta reunião pois tem informações essenciais sobre o caso. Então fala você! Fala se eu quiser! Então não fala! Para de tentar mandar em mim! Por favor, desistir! Chegando-se a um ponto oficial, já sabemos quem é o sádico do criminoso e já podemos ser velar para todos! Quem é? Mesmo que não foi fada acunhada! Sua me engarca do esfalto! Sabia que estava tentando fazer algo contra mim! Tenho certeza que toda a história do ovo foi um plano seu para me incriminar! Eu não me enjejei um olfato, eu não preciso de ninguém para jogar na lama, querida! Mosquita de desafinado, como é que é? SUA SELIGAIDA! Senhoras, calma! Calma! Na verdade, quem convocou esta reunião aqui fui eu, tá? Tira! Não, não foi! Isso não é ele! Então, eu e a Linária descobriu umas bufantes anônimas, não porque eu tenho câmeras pela casa do anda, então eu e a Linária descobriu umas bufantes anônimas! Sim, o quê? A senhora, exatamente, estava escondendo um objeto de grande valor! E o que seriam? O que seriam? As guitarras! As guitarras! Até quando a senhora chegou que conseguiu esconder isso, hein? Pelo tempo que você arruma? Muito tempo! Mãe, como você pôde? Você sabe que a música é a minha paixão! Não queria dizer nada, não! Mas toque, dark, rock e gente progressivo está em decadência! E você toca muito mal! É estourar os tífonos! Você vai ver? Eu vou comprar uma bateria! Vamos ver! Chega de enrolação! Afinal, não foi pra eles que convoquei essa reunião! Então, eu comecei a pesquisar muito! E através das minhas pesquisas, eu investiguei os três comportamentos de Tina! E descobri as câmeras que elas têm espalhadas pela casa! As que elas, inclusive, não fazem questão de esconder! Mas enfim! Eu fiquei assistindo essas câmeras por horas e horas e horas e horas! E sabe o que eu descobri? Que as duas têm brigas muito criativas! Obrigada! Sério! Poderiam ficar famosas! Mas enfim! Voltando! Eu descobri que o desaparecimento do Sr. Rockfeer foi todo planejado por ele e por sua empregada, a Tina! E que ele nunca saiu dessa mansão e que está aqui disfarçado de Elesildo, o jardineiro! Foi desligado! Foi desligado! Foi desligado! Foi desligado! Foi desligado! Meu Deus do céu! Meu Deus! Querido! 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 Eu pensei que tinha te perdido para sempre! Pai! Me dá dinheiro para curar uma bateria? Claro que! Ai meu Deus! Pois bem! Tudo começou numa noite que eu estava voltando em uma das minhas caminhadas noturnas! Parece que eu procuro lobisomens, fantasmas, essas coisas! Quando eu cheguei em casa, eu vi que o ovo não estava mais lá, né? Então, eu decidi ir e disfarçar para procurar, porque eu não confio em ninguém para procurar esse ovo. Vai acordar? Meu Deus! Eu sempre fiz justiça na minha! Ai, você gosta, viu? Até! Ô Tina! Manda o cabelo! Só a gente gosta que também me sobe com a viagem dessa cara! Mas, afinal, pegou! Então, isso eu não descobri! Eu só descobri que se houvesse um detetive! Inútil! A única coisa que eu vi foi que tinha uma pessoa fantasiada de dinossauro! Eu sabia que tinha alguém fantasiado de dinossauro! Mas... Como você conseguiu tudo isso? Olha... A pergunta do ovo pode deixar que eu responda! Depois de eu buscar incansavelmente, por pistas, fazer uma análise corrente de todos os fios de cabelo encontrados no perímetro, eu, detetive Smith, resolvi olhar o contexto de roupa Aonde, eu encontrei uma fantasia de dinossauro! Eu sabia que tinha alguém fantasiado de dinossauro! De novo! Logo, eu pensei... É alguém daqui! Já nas folas da fantasia, tinha um teto! O que me levou aos arredores da casa! Aonde, eu vi um galinheiro! Logo, eu pensei... Galinhas põem ovos, o ovo desapareceu... Parecia muito doido! Mas, eu resolvi investigar! Lá entre os ninhos e os ovos sendo chocados, estava o ovo de Fabergelli! E no... Em cima do galinheiro estava escrito... Este galinheiro pertence a Serafino Rockfeer! Eu confesso, eu confesso! Fui eu! Mas quem era o cara que tinha passado? Obviamente, você! Eu devo ter passado na frente do espelho! Mas, enfim... Eu estou fazendo tudo isso para alguém da minha família! Se um ovo de ouro vale 40 milhões de reais, imagina uma galinha! Varia bilhões! Garoto, você é um gênio! Como é que eu não pensei em escolhas? São ótimas oportunidades de negócio! É! Eu tenho ótimas ideias! Imagina um... Eu vou tomar alienígenas! Ninguém está investindo nisso! Vamos conversar sobre negócios agora! Bem... Parece... Que eu e você acessemos 50% o cada! Nem tudo! Eu concordo que você sempre tenta ler! Ah! Mas, vamos poder ver, vamos lemar! Isso eu não acho que a gente conforme! É claro que... Não! Vamos poder ver! Esquece! Bem... Que tal discutir com isso? Tomando um chazinho? Claro! Não! Você viu aquela malatendência lá? Não! Olha aqui! E qual seria? Que são ótimas detetives e que devemos poder brigar e trabalhar em equipe! Não! É claro! Que não! A gente deveria comprar adiantado! Porque... Elas precoces de coberna? Não! Ah! Pois é! Parece que eu tinha muito ferroso! Senhoras! 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 Olha, eu estava gravando tudo! Quem quiser eu estou mandando num grupo de fofoca, tá galera? Tchau! 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 Tchau!